Já tem no beat O que você faz no piano de pique, pede pistada Sabe o bicho, sabe o bem? Já tem a caixa que não se cura de pentão adaptado Vai ficar fudido, é muito abalado o estado Pura viatura, os menores que sabem dado O RG é bala, já pode deixar avisado Essa nozinha gostosa na onda da bala, vestido da Zé Você não vale a rebola, joga nessa raba, liga de poter A conta do seu pandeiro, tô com aquela ré, pode dar também A pista do pé, então começa a sorrir Traga no top, eu tiro o líder, no copão, costurei com isso Eu te reparo, meu jacaré, tá na metropa, não precisa ser Se velho é bom, melhor nem tentar, se o mãozinho quer te acertar Se tem a ré, então nem a cá, sento grotado pra escutar Garota na pista, fazendo a ronda no morro Tropa, tapa as fodas, troca, tira o tempo todo Malote no bolso, norma, rolo o ano todo Esses invejoso não me alcança aqui no top Sempre na onda, pp, no uís Vindo na pista, só fumo na x Vindo na pista, só foda dentro da suíte Vindo na pista, piranja, tá de biquí Pura viatura, os menores que se abrindado Pura reggae, bala, já pode deixar visado Essa novinha gostosa na onda da bala, vestido da fé Você não gole, rebola, joga nessa rava, diga-te por trás A pt, eu sou bandida, tô com ela, é bandida também A pista no pé, então começo a sorrir Trava no top, é de MD, meu copão, costurei com isso Eu te reparo, meu jacaré, tá na metropa, não precisa ser Se velho é bom, melhor nem tentar, se o mãozinho quer te acertar Se tem a ré, então nem a cá, sento grotado pra escutar Eu tá na pista, fazendo a ronda no morro Tropa, tapa as foda, troca, tira o tempo todo Malote no bolso, normal, rola o ano todo Esses invejoso não me alcança aqui no topo Sempre na onda, bebendo whisky Vindo na pista, só fumo rachis Quatro, só foda dentro da suíte Nessa piranja, tá de biquí Pura do morro, só fumo balão Cheio de ós, desses alemão Na minha cintura, glock de pentão Tropa da abelha, melhor gestão Uh-uh-uh Tchau 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 Tchau